Ficar com você é legal, que letal, ela rebola demais, tô passando mal, talvez nós daria um belo casal, já pensou nós morando em Portugal, especial, pensando bem, eu quero, vem cá baby, vem, eu, você e mais ninguém. Uma boa noite pra geral aí, certo? Espero que todos estejamos bem, é o seguinte, gostaria aí de agradecer a presença de cada um, hoje nós mudamos nosso local, que é sempre lá no estacionamento, porém até o dia 29 de julho estaremos aqui, a partir do dia 29 de julho que será uma segunda-feira, a Batalha da Aldeia iniciará uma nova temporada, mudaremos de dia, tá joia? comuniquem todo mundo que vocês conhecem, chamem as pessoas que vocês sabem que gostam de Batalha, falam, ó, a BDA mudou de dia, hein, mano, não vai colar lá de terça à toa não, é segunda-feira, a partir do dia 29 de julho. Chega mais, China, vamos trocar uma ideia aqui com o pessoal. Então família, avisa a galera toda, mano, que o bagulho vai mudar de dia, nós não sabemos se vai ser aqui, se vai ser no estacionamento, mas vamos estar aqui pelas áreas. Sempre. E esse aqui é o China, mano, organizador, representante da Batalha do Terminal. Pra quem não sabe, a Batalha do Terminal é aqui na Zona Oeste, pertinho, Carapicuíba, e a Batalha dos Caras são na segunda. Então a partir do dia 29 de julho, a Batalha do Terminal, que é na segunda-feira, vai passar a ser na terça, certo? No dia 30, rapaziada, a Batalha do Terminal vai iniciar a terça-feira, certo? Oito horas, o mesmo horário, e nessa terça-feira nós vamos fazer a edição das minas, que será a edição de freestyle das minas e all style. Todos estão convidados, tá ligado? Na UD, no dia 29, vai rolar o desafio. Não percam, vai ser pesado. E é poucas ideias, é isso mesmo, é a união e o rap vive. Satisfação, familiar. Então, galera, a Batalha do Terminal, que era de segunda-feira, vai passar a ser terça, e a BDA, que é de terça, vai passar a ser na segunda. Então, dia 29 de julho, aqui, estaremos com o desafio BDA versus Terminal. E, mano, vai ser lindo, velho. Gostaria que vocês avisassem geral e vão pra cima. Meu, campanha do agasalho. Hoje, pessoas trouxeram alguns agasalhos aqui, mas olha o tanto de gente que tá aqui, e o tanto de gente que tem agasalho em casa parado. Gente, tem muita galera morrendo de frio. Sabe, velho? Pessoas que estão desoladas, que não tem família, tá tudo abandonado. A gente fez a campanha semana retrasada, a gente levou os agasalhos lá. E estamos juntando novamente pra poder ir e entregar. Então, não esqueçam de semana que vem trazer os agasalhos, tá? Que a gente tá juntando e já vai novamente entregar lá pro pessoal. É triste saber que tem pessoa que morre de frio, velho. Isso é louco, mano. Enquanto a gente tá lá na nossa casinha, quentinha, com coberta, velho. Tem gente que tá lá na rua sem ter onde dormir, velho. É foda, galera. Mas, meu, de coração, mano, não se esqueçam disso. Tá joia? Vamos trazer os agasalhos. E, meu, estamos recheados de patrocinador aqui, velho. Recheados de pessoas que apoiam o nosso movimento. Gostaria desde já agradecer a Smoke Brasil. Uma salva de palmas pra Smoke Brasil aí, certo, família? Pra Tsunamis, Energy Drink. Teremos também aqui apoio da Storms Brasil com aqueles pares de meia mais chave que existe, mano. O Lucas Shopping tá chegando também aí com os relógios na premiação. E vai ter sorteio aí, certo, mano, pra galera do relógio. Hoje não vai tá rolando? Mas, semanalmente, ele tá sorteando o relógio aí. Então, mano, o Lucas Shopping tá apoiando também o campeão. A Wanted, pra quem não conhece, a Wanted é a marca de roupa lá de Floripa, mano. Os moleque brabo. Tá lançando também aí esse mês, patrocínio da Wanted, tá ligado? O bagulho tá fluindo, mano. Temos aqui também o Mike, que é o Space Tattoo, mano. Que semana passada fez uma tatuagem aí de 800 reais. E o Big Mike foi campeão, só que ele não aceitou a tatuagem, tá ligado? Porque ele não, tipo, não quis, tá ligado, irmão? É uma escolha dele. Então, tá em aberto essa tatuagem ainda pro campeão. Tá joia? Então, uma tatuagem no valor de 800 reais tá pro campeão também. Se for menor de idade, não tem como. Mas é isso. Vamos que vamos, família DJ T. Se tá na casa. Tá tudo no jeito, meu querido? Vamos ver se eu esqueci de alguém aqui. Ah, mano, não vamos esquecer do nosso parceiro Rafinha Barberjão. Cadê o Rafinha? Tá aí, Rafinha? Moleque zica, mano. Tamo junto desde o começo aí da BDA. Fazendo nossos cortes aí. Dando o talento na careca do tio Bob, tá ligado, mano? Que aqui é só na zero e poucas ideias, tio. Ó, hoje tá recheado de MC. Teremos seis vagas pra sorteio. Temos MCs de fora. E o que a gente precisa de vocês, mano? É só sinceridade, mano. Se você gostar da rima, grita. Tá ligado, mano? Solta a voz, mano. Não se contenha com o frio. Vamos chegar naquela energia sincera que os MCs precisam disso. E, meu, a batalha é muito mais foda com vocês que a gente, velho. Por favor, mano. Vamos se dedicar aí que os moleques eu tenho certeza que vai dar o melhor deles aqui. Certo, família? E aí, Yuri? Quer passar aquela visão sinistrona? Entendeu? É o ciclote do X-Men. Visão sinistrona. Nossa, que porra, mano. Curtiu? Visão sinistrona, cara. Aí, família. Primeiramente, ó. Tem uma rapaziada aqui, mano. Quem joga Free Fire? Ele volta a mãe. Quem joga Free Fire, família? O resto joga tudo Fortnite, esses demônios, né? Família, o rapaziada aqui do Los Grandes, certo? Do canal Los Grandes. O moleque é foda no Free Fire. Tudo usa hack, né? Eles já confessaram pra mim que usa hack. Moleque se dá hora aí. Hoje vai ter um desafio inusitado aí, mano. Certo, Bob? Sei lá, né? Olha lá, cara de pau. Ele já se decorou um monte, mas não fala do decorado, não. Depois nós falamos. E tem quantos MCs na casa hoje, no cal? 40 MCs, cachorro do mato. Ei, esse barco aqui tá baixinho. Tô, tô. 40 MCs na casa. Vamos aí pro sorteio, certo? De 1 a 40, você, meu parça. Número 3. Com você é legal. É letal. Ela rebola demais. Tô passando mal. Talvez nós daria um belo casal. Já pensou nós morando...